Aê, 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 vem jeito mal aí, só mandando lá o atualizado, a frente de todo mundo, aê, esse é o canal dos fluxo, porra E aê DJ WM, solta o beat cachorro Ano novo, vida nova, putaria tá de volta Ano novo, vida nova, putaria tá de volta Vem com o nape, é jogar a boca na piroca Vem com o nape, é jogar a bunda na piroca É disso que ela gosta, que que se lambuza Cê tá na piroca, faz meu pau de pula, pula É disso que ela gosta, que que se lambuza Cê tá na piroca, faz meu pau de pula, pula É disso que ela gosta, que que se lambuza Cê tá na piroca, faz meu pau de pula, pula É disso que ela gosta, que que se lambuza Sentar na piroca, fazer o pau de pula-pula Pula-pula, pula-pula Pula-pula, pula-pula-pula-pula Putaria ao extremo, pô DJ WM barulhando as pavé Ano novo, vida nova Putaria tá de volta Ano novo, vida nova Putaria tá de volta Bem com o NAP é jogar a bunda na piroca Bem com o NAP é jogar a bunda na piroca É disso que ela gosta, que que se lambuza Sentar na piroca, fazer o pau de pula-pula É disso que ela gosta, que que se lambuza Sentar na piroca, fazer o pau de pula-pula É disso que ela gosta, que que se lambuza Sentar na piroca, fazer o pau de pula-pula É disso que ela gosta, que que se lambuza Sentar na piroca, fazer o pau de pula-pula Pula-pula, pula-pula Pula-pula, pula-pula-pula-pula Pá, 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 pá